MÚSICA É quase uma grande final Uma vitória Colocou um pé e meio Na elite do futebol pernambucano Sai da marcação do Leleu Tocou para Léo Cotia Caído, levantou, caiu de novo O Índio tentou o passe Interceptou lá no meio o Carlinhos Já sai jogando Everton Ramos Índio por dentro A marcação do Slanderson Brigou repassagens Pelo futebol paulista Mojimirim Formado pelo Santa Cruz Passou pelo Salgueiro Jogado bastante rodado Pelo Furalil Everton Ferreira De cabeça ganhou Everton Bala Vem no peito do Everton Ramos Devolução para Everton Bala No meio Se põe efetivamente no lance do gol Aquela ajeitada bonita O Valber fazendo o golaço E o Ralf manda seguir Está valendo tudo isso aí Valber fez o giro na marcação do Leleu Estava na cobertura O Everton Autoriza o árbitro Mexe na bola a equipe do centro Está valendo Segundo tempo aqui na Arena de Pernambuco Veracruz e centro limoerense Usina Trabalha no meio Everton Ramos Dois Rasga de qualquer maneira Juan Voltou o Everton Ramos De cabeça Ele contra O Everton Ferreira Everton Ferreira Toca para trás Porto 3 Ipiranga 0 Segundo tempo A bola está rolando Ibir Everton Ramos Passa o pé em cima Zero Veracruz De chaleira O David Vai avançando ali na Intermediária Mais atrás Everton Ramos Chega a marcação do Edson Abertura na direita Carlinhos Tenta fazer a finta Para cima do Ender Vai trazendo para o meio Vem descendo a equipe do centro limoerense Everton Ramos O passe para o David Gabriel faz o giro Vem saindo da área Mais atrás Everton Lançamento na Vive a expectativa De reviver O clássico viver Vitória e Veracruz Muda pouco Exatamente Muda pouco O Nilson não mexe No plano tático Da equipe do time do Veracruz É uma mudança Pouco Podemos dizer De pouco efeito Até o momento É para o Gabriel Chega na marcação Juan O Juan Vai fazendo uma partidaça Só perdeu aquela bola Que gerou o cartão amarelo Para o Serginho Que partidaça Vem descendo o Veracruz Charles Limpou a marcação do Islanderson O passe para o Breno Chega lá A marcação do Everton Ramos Cometendo uma falta Everton bala Mas deu vantagem O árbitro segue o jogo Vantagem Lá vem a equipe do fora de forma Passa o primeiro Fernandinho Botou na frente Léo do Pina Léo do Pina Toca a bala O Fernandinho Ganha o lance Faz o giro Bola com muita força Tocou para o jogador Davi Sai de gol Para lá Para cá Toca atrás Para a mané Mané de primeira Bate no jogador Fora de forma Lá vai boa jogada Lá do Guilherme Guilherme para Henrique Henrique para Guilherme Tocou na frente Pulmão Veio no carrinho Cruzou Olha o gol Cabeçada Dô dois palmas Sobrou no chute Em cima da linha Tira Pulmão Frente A bola esticada Bateu ali no camisa Número dois O Mizinho saiu Lateral já bate Guilherme domina No meio Tocou mal Guilherme Fica com o mané Tocou mal Mané Deu de graça A bola para Davi Davi lançou Pulmão Estica Fernandinho Joga lá no fundo Boa jogada Boa bola Tem lá o Henrique Foi desarmado pelo pulmão Sobrou Travou Também fica com ela Rambinho Rambinho atrás Para Pulmão Bate na marcação A bola fica lá Com o Fernandinho Fernandinho no ataque Ela e cá Para Guilherme Para Cássio Cássio Para Guilherme Tocou mal na devolução A bola fica de graça Para Pulmão E agora sim Vai ficando Um jogador De número 10 e 5 5 Ali ali Bate Renato E vai aqui Para o centro No meio De grito E o centro Vai A posse de bola E toca para a camisa De número 9 Vai descendo Para que bota É que foi Para o Juca Agora sim Para o jogador Thomas Ele vai Já toca ali Para o jogador Viu Troca o Melch E o clube Se conseguiu É do centro E aí E vai descendo Ali Com o jogador O Melch De lá Organizado O tempo De no centro E a camisa Que já porta De no centro E vamos ver Aí Uma A capacidade De A praia Nossa Pauta Vem A licença Só Na primeira E da alegria A incidência Tocida Aí vai Descendo Do lado De no centro Vai jogar Essa parada Já com a boa É que Viu De no O Juca E agora sim Vai ficando Um jogador De número 10 e 5 Sim A mulher Embarca E remata E com o centro No meio De grito O centro Vai A posse De bola Vai descendo Já o pé O centro Para o ataque O jogador De número 5 E vai chegando Pelo De Éberto Vamos Isso aí E apenas Não A bola Não saiu A terceira Bota Isso aí Vai alterar Mais E aí Bota 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 Bota